Gente, hoje eu tô aqui no Uno do Roblox e eu tô aqui junto com o Jean Oi, gente! E junto com o Kaoan! Oi, gente! Então bora lá se estressar, né? Bora lá então, gente! Que isso, o Kao tem 58 vitórias? Tá, vamos lá! Faz tempo que eu não jogo isso aqui, gente, acho que eu nem sei mais Tá, já vai começar comprando Obrigado, viu linda! Aqui, aqui vamos tentar jogar na paz, sem ter nenhuma briga Sem briga, aham, tá Vamos não ficar na paz É, ó, ó, tá indo bem até agora Gente, não tem mais efeito de carta Tá, pera Como assim? O que é isso, Kaoan? Bloqueando Não quero essa cor, eu quero a azul, a minha cor Aê, obrigada! Ai, que medo! E, gente, quem ganhar vai ficar com o fundo aqui da partida usando, e é isso aí Viu que agora tá Colorado É, Colorado 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 E pra quem não sabe, no Uno a gente tem que ir jogando cartas, assim, até sobrar uma E daí, se você jogar todas, você ganha, e você não pode esquecer Como assim, eu já tava quase dando Uno? Então, pelo amor de Deus Ah, tá, ele tá com três Você esqueceu de gritar Uno? Foi por isso que tu cantou? Ah, tem isso, gente! Que é isso que eu vou me bloqueando? É porque eu achei que tinha que clicar depois, e não Ah, não, hoje eu tô de Uno Não, no caso eu achei que... É, eu achei que tinha que clicar depois Ah, gente, que medo! Que medo, não! Não! Ah, não, não pode, tinha um mais quatro! Ah! Yeah! Bora lá! Vamos começar a mais nova partida, eu espero que venha a carta boa Ai, gente, eu ainda não tô aceitando, meu jogo tava tão bom na outra Olha o fundo azul! Vai esse fundo azul, vai virar fundo rosa Não vai mesmo, vai continuar azul Na verdade, nem sei qual é a minha cor favorita O que é isso, Cauã? Obrigado, Cauãzinho! Ah, Natasha, daqui eu tinha Isso é vingança pela última partida, entendeu? A vingança sempre é plena, mata a alma e a envenena O que é isso? O que é, menino? Ai, o Cauã já tá com três Não, Cauã, parece que... Oxi, menino louco Mas é porque o jogo sempre começa com ele, não vale Não, o jogo começa com a nova partida Ah, acho que começa comigo mesmo Que isso? Ah, não, Cauã, junto vermelho! Não, pelo amor de Deus Eu não tenho aí, ó, tá vendo? Cauã, você não vai ganhar! A gente vai te dar! Ó, bem que podia ter nesse filme aqui Ter as regras, né, das cartas, tipo, do nove, essas coisas Sim, né? Ah, é verdade Que isso? Isso aí... Ah, não, véi Alguém... Natasha, pelo amor de Deus Joga um compra nele Não dá O jogo tá virado Não, mas eu vou virar Ah, tá Tem que virar Sou eu? Tudo bom É, pelo amor de Deus Vai, Natasha Faz um milagre Não tem... Pelo amor de Deus Ele não tem azul Ele não tem azul Continua no azul Ah, não, não continua não Não tem como Ah, calma, 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 calma Calma, he he Agora que... Sou eu Não vai, não Ah, vai sim, quer ver? Bom, aê Dia, você é muito burro Bora lá Agora o Cauã tá do meu lado Oi, Cauã Eita Não gostei que inverteu a outra Na verdade, a gente tá do lado, né Mas tem um buraco ali no meio Mas tudo bem Eu adorei O quê? Não, nunca vem carta de mais quatro pra mim Tô triste Ó, eu já inverti já É, 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 é Eita, parece que tem gente que não tem azul Né, Cauã Ah Doa cor Só porque eu falei Que pena Ai, tá Vermelhinho Eita, que eu tô adorando Ó, já tô com duas cartas A gente não queria falar nada não Eu também, tá, meu amor Ih Eita, que vai ganhar já Eita, que ele tem mais quatro Olha, ele joga pra... Pelo amor de Deus E agora? Não tem essa cor Não Ai, que ódio Não Que jogo ruim Não quero mais jogar Bora lá E o fundo agora tá azul de novo O chão tá, 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 tá vestido de, de noob Poxa Pra mim você tá de noob Pra você também, Cauã Pra mim também Eita Ah, não Viu? O jogo tá falando a verdade O jogo está prevendo futuro Não gostei, galera Não gostei O jogo é ruim, gente Você é noob? Você é um noob mesmo Eu quero azul, galeris Ah, isso mesmo Continua na minha cor E tu tem tua cor? Ah, não, Cauã Não Não Eu não tinha azul O que é isso? Gente, eu vou comprar um negócio Que eu não sei o que que é Mas que eu tô curiosa O que que é? Meu Deus Como assim? Vai, foi minha... Eu ganhei Minhas cartas foram todas também Gente, eu queria um buraco negro Acho que eu ia voltar Era só uma emoção Legal que quem tá perdendo sou eu, né? Ah, não, Cauã Não Não, o que que eu te fiz, Cauã? Não Foi o que eu tinha Vai, se vinga, Nath Se vinga Eu não tenho nada Eu tenho nove Oh, meu Deus Tome um nove Tome um seis Jogar Vai, eu vou ter que inverter de novo Inverter de novo Isso, isso Tá bom, tá ótimo Que legal Tome 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 Sim Eu amo Cauã, você vai perder, tá? Que é isso, Jean? Desculpa, Nath Era pra jogar com outra pessoa Tá, vai Ah, sei Inverte, Nath Inverte, Inverte Não tem como inverter Foi mal, Nath Foi mal Foi mal, Jean Foi mal Agora inverti Pronto Aí veio lá o Cauã Com mais quatro Pra cima de mim Já tô até vendo Eita, essa partida Tá emocionante Eita, começa a partida Não acaba Gente, tô nervoso Eu sou bem Eu só que tem menos carta aqui Eita O que ela vai fazer a Natasha ganhar? Eita Eita Não Sim Não, não, não Sim Não, Nath Você vai ganhar Não Eita Pois não, só se ela não ganhar Por favor Ai, meu Deus Ai, que ódio Não Boa, Jean Ai, que ódio Eu tô agora Não Ah, não 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 Confira minha loja de roupas Com estoque limitado A venda agora Abaixo do vídeo O link na descrição O dinheiro você fez ela ganhar Não Não Que ódio Não, não 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 Ah, não Tá quanto? Tá dois pro Jean Pra mim Vem um pro Cauã, né? É Então vamos lá pra mais uma Bora lá E agora estamos no fundo amarelo O Jean continua nuve O Jean continua nuve É um sinal pra você não ganhar Tá, deixa eu ver O que que eu vou... Já vou ter que jogar essa Desculpa aí Oxi Mas não é mais quatro Aqui, Suze Eu achei que era mais quatro Já ia chorar Amarelo Por que amarelo, Cauã? Por causa do fogo Não Aqueles, né? Não, essa cor não é legal Eu concordo Não é mesmo, não Azul é mais legal Nossa, eu entendi o recado, Cauã Eu entendi Ai, tá tudo no amarelo, hein? Tá, agora eu tenho vermelho Pelo menos Verde O quê? Não Não Ok, tá Tá todo mundo bem empatado You little boy 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 Do nada Ai, Natasha Desculpa Ai, que isso? É, 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 é Olha Gente, eu tô comprando E tô tendo muita sorte Eu vou ganhar essa partida E eu que não tenho nada Não, eu vou ganhar, galera Eu tô de nobe Mas eu vou ganhar Calma É, isso aí Tá Vamos bater Só revirando Voltando Não, Uno não Não Uno O quê? Não Uno Ah, eu girei que era Vai, Cauã Tá difícil A vida, a vida é triste Uno Não, Suje é ganhar Ah, não, 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 não É só você fazer Eu não tenho nada Que ódio Logo oito Então, né Ah, não Mas, pessoal O Gio ganhou aqui As três partidas Ele foi o que mais ganhou Aquela, né Mas, pessoal Todos animados Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam Deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Compartilha o vídeo Para seus amigos Pois estamos rumo A dois milhões de inscritos E não se esqueçam De usar o meu Starcode Panda Quando for comprar Robux ou Prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natacha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico E até o próximo vídeo